Fala aí pessoal, tudo bem? Olha, a Kombi Pipoca está do lado de cá, aqui tem um camarada aqui, rapaz. Olha o dono da Kombi Zezinha aí, nós estamos aí andando. Estamos inventando moda. Uma atrás da outra. Num vídeo meu passado aí, eu falei, se você assistir aí você vai saber aí, vai saber. Eu falei aí sobre um detalhe da porta aqui, tá vendo? Porta do maleiro. Porque quando a gente fecha, aqui fica para fora. Eu vou até fechar para você ver. Já tem que bater ainda, rapaz. É um troço ruim. Aqui, ó. Está vendo isso aqui? Olha. Olha. Está vendo? Sendo que do lado de lá, não vou nem mostrar não. Lá de cá. Beleza. Então, nós estamos com um problema aqui. Um amigo aqui do nosso amigo. Amigo, amigo. Amigo do amigo. Do amigo. Não, você reparou o cenário da gente, né? A gente está igual o Tarzan aqui na floresta. É, ó. Dá uma panorâmica para a galera ver aí. Chique aí, ó. Faz uma panorâmica para a galera ver aí. O pessoal não fala aí que é quintal aí dos viajantes de escombeira é grande? Então é mais ou menos isso aí. Canto do passarinho. Isso aí. É Glaucio, né? Glaucio. Glaucio. Gente fina para caramba, rapaz. Ele descobriu um negócio meu aqui. Eu pensando, o que é? Será que é a borracha, né? Essa daqui que eu troquei. E, sendo sincero com vocês, eu não descobria o que estava acontecendo. Simplesmente, ele aí com a experiência dele antiga de funileiro. Pintou essa coisa toda, sei lá, que ele mexe. Inclusive, ele consegue... Professor Pardal. É, o professor Pardal. Ele consegue, inclusive, mexer. E com regulagem de porta e tudo mais. Ele não quer ver. Ele viu a Kombi sem a gente saber de nada. Na verdade, ele não dormiu a noite toda por conta do empenho que ele viu na mala da pipoca. Ele viu um dia antes, no dia seguinte. De manhã, eu acordei e falei, vem cá, cadê o dono dessa Kombi que eu estou passando mal para arrumar esse negócio aí. Ele olhou, quando ele bateu o olho, ele falou, é o armário. O armário que não fui eu que fiz. Vocês sabem que essa Kombi deu umas melhoradas nela, tem uns vídeos aí. Porém, é justamente o problema que estava acontecendo. Foi o armário que foi feito aqui atrás. Mas, a ponta desse armário aqui, a porta pega aqui e simplesmente ela fica meio para fora. Então, o que nós vamos fazer hoje? Pegar esse armário, como o Gauss também sugeriu, e chegar um pouco para frente. Nós vamos pegar aqui a parte onde até a porta vem. Está vendo como é que aqui estava mais para dentro? Olha aqui. Ela tem que vir até aqui. Para que não aconteça aquilo que vocês viram ali, dela ficar para fora. Então, vai ser chegar um pouco ali para frente e aí tudo vai ser resolvido. Olha só o que aconteceu aqui. E aí eu não descobri de jeito nenhum. Agora, o Henrique vai me ajudar nisso aqui. Ele vai dar uma fechadinha. Eu vou filmar para vocês ali dentro, só para você ver. Pronto, foi descoberto. Tive que viajar, vim parar aqui em Barra Mansa para o cara descobrir um negócio simples que eu não ia descobrir nunca. Casa de ferreiro, espeta de pau. E olha que teve outras pessoas que olharam isso também comigo, hein. Não descobriram nada. Olha ali, galera. Olha lá. Pega bem ali. Aqui, na parte de cima. Pegou ali. Acabou. Ela ficou para fora. Ela não juntou. Olha lá. Está vendo? Levantou. Olha lá. Olha lá onde ela pega. Por isso que a porta está ficando para fora. Aqui, está preso. Nessa cantoneirazinha aqui. Eu já tirei aqueles dois parafusos ali. E também naquela ali. Que eu vou tirar agora. Já tirei o forrinho. Tem um forrinho aqui. Eu tirei. Está tudo ali. Tirei as coisas que estavam aqui dentro. Logo, logo vocês vão ver que a coisa vai funcionar. Beleza. Olha o homem que descobriu o negócio, rapaz. Apareceu aqui. Aí, Glaucio. Está aqui mexendo aqui na tampa aqui. Como é que fala? Levando ela para o lugar. Ajustando. Ficou a noite toda acordado e sonhou até com a tampa empenada. Agora está desempenando. Agora está dando certo. Está indo. Está indo. Olha. Aqui agora está no jeito. Olha a mão. Está vendo? Aqui está faceado. Aham. O Glaucio deu um ajuste nas portas aí. Valeu. Agora está top. Só ficou aqui mais afastado que a gente teve que empurrar para frente para a porta poder pegar aqui. Então, depois eu vou ter que fazer um acabamento aqui assim. Ou móvel novo. Alguma coisa aí. Mas nós vamos resolver essa situação. Valeu, Rick. Valeu. O Glaucio aí na parada também. Agora vamos arrumar essa parada aqui. Está uma zona. Olha lá. Olha lá que zona. Aí, ó. Acabou aquele negócio. Ficar para fora por causa do armário. Empurrando o tempo para fora. Show de bola. Valeu, Glaucio. Falou, galera. Abraço a todos vocês aí. Fiquem todos com Deus. Fui. Fomos. Fui. 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 Fui.